Muito bem, estamos de volta para falar de esportes. Gustavo Carneiro já está por aqui. E aí, Carneiro, boa tarde. Estamos aqui, Cheita. Boa tarde, tudo bom? Tudo sob controle. Chegou a hora da gente dar uma aliviada, né? É, pois é. O primeiro bloco de hoje foi muito pesado. Aí a gente vai aliviando, aliviando e termina com esportes. Tranquilo. Vamos começar aí o esporte falando de basquete, né, Cheita? Vamos sim. Simbora. Olha, pessoal, amanhã teremos o primeiro jogo entre Unifacisa e Corinthians pelos play-offs do Novo Basquete Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da equipe da Rede Ita. Começará às sete e meia da noite. Quem quiser acompanhar a partida lá na Arena, os valores dos ingressos estão sendo cobrados à meia entrada, ou seja, 20 reais para todo mundo. Criança de 4 a 14 anos continua o valor de 10 reais. É para encher, mais uma vez, a Arena, um valor bacana, né, Anchieta? 20 reais, 10 reais para crianças, adolescentes. Então é para todo mundo acompanhar lá. Quem não puder, claro, fica com a Rede Ita, né? Jogo importantíssimo. Se o Unifacisa abrir aqui, ganhar esse jogo, ele abre a série aí com vantagem, né? Sim, com certeza. E aí tem a vantagem do Corinthians, né? E mesmo jogando duas partidas em casa, o Unifacisa vai mais tranquilo a disputar lá, ganhar uma das duas. E a gente tem que analisar da seguinte forma, Anchieta. No jogo daqui de Campina Grande, o Corinthians venceu. No jogo de São Paulo, a Unifacisa venceu, mais ou menos equilibrada. Só que nessa reta final da fase de classificação, a Unifacisa vem numa crescente. E o Corinthians nem tanto, apesar de ter ficado uma posição acima. Então, tem tudo para ser um grande jogo equilibrado também. É, é. Equilíbrio e você vê aí que a Unifacisa tem todas as condições de brigar por essa vaga. Com certeza. Vamos aí em frente. Primeiro jogo amanhã, o segundo no sábado. Caso precise de uma terceira partida, na segunda-feira da próxima semana. Vamos acompanhar tudo. Com certeza. Olha, o atacante Bruno Paraíba, ele foi apresentado no Botafogo. O jogador chegou para ser a referência no ataque botafoguense. E durante a entrevista coletiva, ele falou sobre voltar a morar em João Pessoa e também sobre os amistosos que o Botafogo terá diante do Campinense. É uma sensação muito boa para mim, né? Já faz um tempo que eu só vim em João Pessoa nas férias. Hoje eu estou podendo trabalhar aqui, está do lado da minha família. Está no clube que eu sempre fui torcedor, desde criança ia para a arquibancada. E hoje podendo estar defendendo essas cores do maior clube da Paraíba, é um prazer imenso. E espero poder contribuir e ajudar todos os objetivos do clube. Todo mundo sabe da importância do jogo, da preparação. Por ser uma preparação, mas a gente vai entrar ali em campo pensando que é valendo três pontos. Ninguém quer perder um clássico, né? Ainda contra o Campinense. Vamos entrar com tudo aí, se Deus quiser aí, conseguir as duas vitórias. Sabemos que no começo do ano foi bastante conturbado aqui no Botafogo. Esses amistosos aí têm uma importância aí para nós e para todo o elenco, porque a gente vai poder fazer o que o treinador está pedindo, né? Para chegar bem na competição. Uma novidade, né? O Bruno, que ele é de João Pessoa, andou jogando fora do estado, agora está de volta para a capital paraibana jogar pelo Botafogo. Ele falou aí, é uma avaliação mais ou menos do que ele acredita, né? Para essa Série C do Campeonato Brasileiro. Temos novidades também, Acheita, com relação a um jogo amistoso, né? Que o Botafogo acertou, né? Ainda falando sobre o Botafogo, a diretoria do Belo confirmou um amistoso de preparação contra o Santa Cruz de Recife, lá no estádio do Arruda, dia 26, é quarta-feira da próxima semana, às três e meia da tarde, com portões fechados. Botafogo se prepara para a Série C, enquanto que o Santa Cruz irá jogar a Série D do Brasileiro. Um jogo até interessante, né, Acheita? É interessante, porque eles não vão se enfrentar um da Série C, outro da Série D. Exatamente. Então não tem problema. Os dois que se prepararam para as competições, é amistoso, muito interessante. Com certeza. Vamos falar agora da Raposa? Vamos embora. Olha, no Campinense teve a apresentação do zagueiro Fredson, um atleta, ele estava na Portuguesa, do Rio de Janeiro, onde chegou às semifinais da Taça Rio. Vamos acompanhar um pouco da entrevista feita pelo Campinense TV, lá no estádio Renatão. Falar de motivação quando se trata de uma camisa, né, do Campinense. Ex-campeão paraibano, campeão da Copa do Nordeste. E eu fico feliz em estar podendo vestir essa camisa aqui. E eu vou fazer de tudo para chegar lá e corresponder dentro de campo, junto com meus companheiros. Vou cobrar, vou chegar junto. E isso é um trabalho de equipe para poder ter uma crescente grande durante a competição. Rapaz, falar em grupo, eu estou surpreendido pelo pouco tempo de ambiente com os companheiros, né. Os caras estão muito motivados, como se tivesse entrosamento ali. Mas o que falta da gente se entrosar mais ainda é dentro de campo. Então a gente tem um tempo aí para poder estar junto aí, trabalhando, entrosar cada vez mais dentro de campo e poder fazer aquilo que o professor Luan pede. Cara, eu sou aquele jogador que gosta mesmo, que ajuda o companheiro do lado, que vai cobrar o tempo todo. E uma das minhas características é muita vontade, é força, é raça. Quando der para jogar, joga. Quando não der, é bicão para cima. E vai ver um cara muito com vontade em campo, muito aguerrido e com muita vontade de vencer. É, aquela história. Mais um jogador experiente. O Campinense tem trazido jogadores experientes, jogadores que já tiveram sucesso, subiram, né, de uma divisão para outra. Então tem toda uma experiência. O Campinense tem montado um elenco interessante, sem dúvida, para a disputa dessa Série D.